primeiro vou dar uma riscadinha no esboço mais ou menos esse daqui vai ser mais é um pouquinho mais simples eu tenho esse daqui que eu fiz ó esses são mais elaborados maiores né vamos ver se dá para ver aí tem este que eu fiz mais elaborado esse aqui também mas eu vou passar uma aulinha aqui mais simples tá bom ó vai ver direitinho então vamos lá eu vou dar uma riscada para fazer um esboço ó eu fazer a marquinha de um cachinho aqui ó tá um contorninho um cachinho menorzinho porque eu quero que esse vídeo vai rápido para não enrolar muito né aí aqui ó eu não faço redondinho eu só faço um contorninho porque depois a gente vai marcar com os pincéis né a gente vai fazer as bolinhas com pincel esse é o verdadeiro porcelanizado tá bom gente o verdadeiro porcelanizado e a pintura no tecido a pintura no tecido estilo porcelanizado tá eu só faço um contorninho mal ou menos né gente ó aqui eu vou pôr uma folha aí para quem não tem prática gente tira o risco com carbono tira um xerxes o tamanho que você prefere o tamanho do pano de prato ou para onde você vai desenhar aliás onde você vai pintar pera que aqui é muito barulho gente muito barulho e vamos fazer uma dobradinha aqui ó tá bom eu sei que não dá muito para enxergar e eu gosto desse lápis lápis 6b tá vendo eu marquei aqui porque eu tenho outros lápis de outros numeração mas esse aqui é o 6b tá eu gosto desse para arriscar o tecido porque ele é mais macio colocar umas uvinhas aqui as vezes eu risco gente e não faço só isso eu vou acrescentando com o pincel vou fazer uma folhinha aqui bom eu já me apresentei né no início lá fiz um vídeo para vocês me conhecerem né minha cara então é isso aí aí aqui a gente faz uns galhinhos tá bom é eu vou usar um pratinho eu uso o silk tech para diluir e também o clareador clareador que é a tinta incolor tá esse é diluente esse também é incolor só que é da aquarela para pintar mais solto né se alguém tiver alguma pergunta vou aqui tá eu vou usar o número 10 ou 12 eu gosto esse aqui não tá aparecendo esse aqui é o número 10 número 10 vou fazer um sombreado mais simples possível tá ó meu pincel tá sujo de vermelho minha filha e vou pegar o siena natural essa começa uma aulinha que eu quero a primeira vez então vamos vamos uma coisa mais simples um pouquinho siena natural tá bom aí eu vou limpando o pincel eu deixo ele mais denso aqui nas entradinhas dá para ver as entradinhas aqui aí ali nas entradinhas eu coloco vou colocar o marrom ou sépia esse marrom dá para ver gente no seio cor fixe assim vou limpando eu tô fazendo um pouquinho querendo fazer rápido quem tiver alguma dúvida quem souber de alguém que gosta de pintura em tecido que tinha dúvidas com uvas compartilha pessoal ajuda a titia para dar mais engajamento quanto mais é ter gente que compartilhe que comenta que pede mais eu vou pôr aulinhas aqui tá e aí quanto mais pessoas se chegar mil é que agora é a nova política do do youtube agora não pode gravar direto a gente tem que ter é mais de mil inscritos então eu vou ter que fazer aulas não ao vivo vou ter que fazer aulinhas aqui a não ser que vocês aí meus amigos minhas amigas é me ajudarem aí se inscreve aí no canal compartilha comenta pergunta com as dúvidas que daí vai ajudar quanto mais gente mais rapidinho eu começo a passar a aula ao vivo aqui para a gente participar para todo mundo participar né que é gostoso o pessoal participar das aulas né que já vai perguntando e a gente já vai respondendo na hora né tá vendo eu gosto muito particularmente eu gosto muito dessa cor aqui do siena natural sépia ou esse marrom da cor fixe ele é ele é mais escuro um pouquinho os tons das tintas da cor fixe é um pouquinho mais escura né aqui eu vou pôr só um pouco ó vou mesclar aqui ó vou diluir e vou deixar só um pouquinho só uma sujeirinha tá aí com o tempo gente a gente a gente vai colocando mais aulinhas aqui para vocês né para quem tiver interessado se é que vocês gostar será que vocês vão gostar a gente fica um pouquinho seguro né eu vou aproveitar esse hiena natural e vou dar uma sujadinha na pontinha aqui ó da minha folhinha aí com o tempo também vou trazer alguns amigos né para dividir com a gente aqui aí eu vou pegar deixa eu pegar aqui branco cadê o nosso branco aqui tem que dar aquela batidinha né ó e eu gosto de trabalhar com o marfim o marfim cadê o marfim esse aqui é o areia o marfim ou o areia tá dá para ver eu vou diluir aqui pegar um pouco mais do tá para ela se porque é o meu clareador ele tá meio durinho não sei o que tá acontecendo com esse menininho acho que eu comprei muito aí eu vou dar uma clareadinha aqui no meio porque eu quero as folhinhas mais clarinhas tá vendo tô diluindo aqui ó e vou pegar o nosso verde pistache aqui cadê você meu verdinho pistache aqui e o verde oliva vamos ver esse verde oliva ele tá quase sem lava vou pegar outro ai essa pintura ela é ela se intitula figurativa eu falo isso porque eu dou aula de pintura em tela também tá eu vou pegar o marrom eu vou fazer um meinho para a gente se localizar é um guia tá para quem não tem prática ó a gente faz um guia aqui no meio tá com o marrom o sebe também serve tá bom e o verde pântano também que eu não peguei cadê você gente não liga não que a minha primeira tá pode ser o verde pântano marrom verde pântano eu vou abrindo aqui mão de tinta ó ó ó no meio eu já vou marcando aqui eu vou fazer mais escuro porque é a dobrinha tá vendo então a gente tem que fazer uma uma sujeirinha aqui ó ó para a gente dar um uma sombra aqui onde a nossa dobrinha tá eu gosto muito do verde oliva eu uso outros verdes também mas o meu preferido é o oliva eu acho que o pessoal também gosta muito do verde oliva né aí ó meu guia eu vou sair daqui ó e vou também você pode fazer o guia aqui ó nas outras como se fosse outras folhinhas né o verde pistache vamos ver se dá para fazer essa aulinha tudo no mesmo vídeo né eu não tenho muita experiência vamos ver se dá né eu nem olhei a hora que eu comecei a gravar oliva pistache eu usei aqui o verde pistache eu vou colocar um pouquinho do marfim eu gosto de usar o pele também aqui na marfim e siena natural tá secando porque tá calor um toque de marfim eu vou misturar o marfim com verde pistache eu gosto muito das misturas tá eu acho que isso vem da a pintura em tela mas hoje em dia o pessoal tá misturando bem né aí eu venho com o verde ver se tá vendo falar em pintura em tela eu já falei errado o verde oliva tem umas aluninhas minha que falam tia eu quero verde olívia mas não é verde olívia é oliva mas tudo bem não tem importância eu acho até bonitinho vou misturar o marfim mais o pistache para fazer mais luz aqui ó tá bom mistura dica e aí e aí e aí e aí e aí você pode usar um pincelzinho mais delicado que é esse daqui ele é da condor mas tem outras marcas da queramica eu gosto também esse se não me engano é a número 6 eu acho é é para dar um toque de luz acho que eu dilui muito ele coloquei branco bem sutil branco assim e aí dá uns toques Seria legal a gente fazer as uvas primeiro e depois fazer as folhas, mas quando você tem prática você pode fazer primeiro as folhas, no caso dos pincéis, porque a gente suja o pincel, não quer trocar por isso, eu vou diluir aqui, pode ser marrom, pode ser sépia, mas eu vou misturar o pântano com o marrom para fazer alguns detalhes aqui, você pode fazer o acabamento no final, tá bom, às vezes eu deixo tudo para o final, a maioria das vezes eu deixo o acabamento todinho para o final, porque daí eu vou estar com o pincel sozinho, da mesma cor, dar uma voltinha, né? Aí gente, alguma dúvida, pergunta, tá bom? Porque eu vou, às vezes a gente está aqui acostumada a já ir pintando e às vezes eu esqueço de falar alguma coisa, mas pode perguntar, tá? Aí conforme eu vou vendo os vídeos, eu vou lembrando e vou falando, ok? Pode perguntar, a tia Tsoia está aqui prontinha para falar, aproveita. Eu vou fazer um... vou fazer essa folhinha aqui. Vou pôr um pouquinho de azul com esse verde, porque ela é pititica, a nossa amiguinha é pititiquinha, ó. Pronto, dei uma sujadinha, aí eu vou mesclar, vou pegar o siena com o marrom para dar uma mudadinha nessa folhinha, tá? Só uma queimadinha na folhinha, que eu gosto demais, eu acho maravilhoso. Vai ficar quase a cor de fundo ali, né, que a gente fez. É pra acabar esse barulho, não é? Pôr no siena, natural e o marrom. É o mesmo que eu fiz no fundo, tá? Esse aqui é o pistacho com o azul... Azul inverno. Será que está dando para ver aí, gente? Eu não sei. Deixa eu dar uma olhadinha. Vou dar uma aproximada, sei que vai ter jeito mexendo na câmera. Esse negócio não quer parar não, viu, gente? Colocando o branco. Colocando o branco. Colocando o branco. Então ó... Cinco milas. Acho que eu vou aproximar um pouquinho a câmera. Dá pra ver? Branco, ó. Um pouquinho de... Verde... Verde pântano aqui. Verde pântano aqui. Verde pântano aqui. melhorar, tá? Vou evoluir, tá bom? Pra fazer um negócio bem feitinho, tá bom? Negócio bem feitinho pra vocês que gostam de pintura, querem aprender, pra quem gosta, agora eu peguei, com essa misturinha, coloquei marrom, dando os acabamento, as vezes eu faço já de uma vez, as vezes eu deixo, pro final, eu gosto de deixar pro final, porque daí você vai, vai e acaba tudo de uma vez, né? Marrom aqui no meio, aí, a hora que a gente termina, a gente vai olhando pra ver se tem algum retorno, né? A gente que pinta, a gente nunca tá contente com o... A gente que pinta, a gente nunca tá contente com... Vou colocar mais clareador aqui, tem silk aqui ainda, ó... Vou diluir aqui... Vou colocar um pouquinho de marfim aqui no meio... E aí eu usei... Essas cores que eu usei nas outras, eu vou usando aqui nessa... Certo? Vou esfregar aqui um pouquinho, pra que esse fique um risco aqui... Marfim... Meio pra dar uma clareada nessa daqui, que ela vai ficar meio mais por cima de todas... Né? Então... Eu vou... Vou... Vou misturar com um pouquinho de... Aí eu faço o nosso risquinho do meio, que é o guia... Pode fazer nas outras também, ó... Essa aqui pequenininha é essa... Quer dizer, outras não é a mesma folha, mas... Mas é como se fosse... Três ou quatro, né? A folha da ovo é maravilhosa, né gente? Aí eu vou dar uma limpadinha no meu pincel... E vou começar com o olímpico... Vou colocar a siena, uma manchadinha de siena com pistache... Marfim... Aí vai puxandinho pra dentro... Ai, ai... Ai, meu Deus do céu... Põe um pouquinho... De azul... Se vocês tiverem um verde... Turquesa claro... Ele também dá um efeito muito bonito... Dá um efeito choro igual... Vamos misturar... Pistache... 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 Eu vou dar um... Vou colocar um pouquinho de branco aqui... E aí a gente não precisa dar um acabamento agora... Por quê? A hora de fazer as uvas aqui embaixo... Pode ser que dê uma manchadinha, mas não tem importância... Né? A gente faz o acabamento depois que terminar as uvinhas... Certo? Puxei com verde oliva... Deixa eu bater o branco aqui... Tá secando... Tem uma aulinha já quase... Terminada de gravar também... Que é de morango... Tá? É um cachinho de morango... Aí se vocês... Se inscreverem aí... Quanto mais gente se inscrever, gente... Mais aulinha a gente vai poder dar aqui... Aí a gente pode dar uma aulinha ao vivo... Já pensou, gente? Poder... Interagir... Com todo mundo... Já pensou? Que legal... Uma live... Essa eu quero que fique mais clarinha, né? Vou dar uma escurecida aqui... Por que que eu estou escurecendo aqui? Porque eu quero que ela... Dá um volume aqui... E dá uma profundidade aqui... Então eu quero escurecer um pouquinho... Para tipo fazer um buraco... Vamos dizer assim... Entenderam, né? A língua popular... Não deu? Aí a gente pode mais... Hora que está terminando aqui... Terminar tudo... Terminar tudo...